Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E pessoal, a Neio acabou de liberar 250 vagas pro seu robô de operações Hoje, 8 da manhã, eu avisei, ó, gente, liberaram 300 vagas, só que esgotou em 20 minutos, pessoal Então, usa o primeiro link que tá aí na descrição, vai lá e abre uma conta na Neio Você que ficou de fora, você que não conseguiu abrir Então, só pra repassar aqui pra vocês, ó, esses são os ganhos que eu estou tendo nesse exato momento Só hoje foram 10, é, exatamente 10 operações fechadas, todas com um lucro bem interessante As ordens que eu estou utilizando e trabalhando aqui são no par BUSD, que é a Adacardano, Bitcoin, Dash, VET, que é a VeChain A Tron, Polkadot, Ethereum, a AVE, Shine Link, que é o Link, né, e a Neio Então, essas são as manhãs que eu estou utilizando Essas daqui são, esses daqui são os resultados que eu estou tendo nesse momento, ó, dia 12, dia 11 Um pouco mais do dia 11, um pouco do dia 10 Então, pra você ver que tá bem interessante Quem tá dentro da Neio não tá saindo, né, e quem tá de fora tá querendo entrar Então, acesse o primeiro link aí pra ter, pra se cadastrar no robô E nos 3 primeiros meses de uso, você vai ter 5% de desconto, tá Lembrando que você não paga pelo... você não paga uma licença pra usar o robô de operações Que opera em parceira com a Binance Você paga uma porcentagem do seu lucro pros caras E o dinheiro não fica na mão deles, o dinheiro fica dentro da própria Binance E você só configura a API Com o meu tutorial aí, que é o segundo link, vai tá bem simples pra vocês Então, é isso pessoal Corre aí pra... não deixa pra depois, já faz o cadastro